As rodovias do Vale do Mucuri, que levam os condutores ao sul da Bahia e ao norte do estado do Espírito Santo, também estão com fiscalização reforçada. Fátima e a família partiram de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, para Guaratiba, no litoral da Bahia. Uma viagem de 400 quilômetros. A turista diz não saber o estado da rodovia por onde vai passar. Provavelmente deve estar melhor, né? Porque da última vez que a gente passou estava bem ruim. A turista recebeu informações que precisa do agente para o trajeto seguro. Vai encontrar a máquina na pista, tá bom? Uma pista nova, alguns trechos. E tem gente que não entende. Só que você vê uma pavimentação nova, já está sinalizando a pista, né? Então tem que ter os cuidados de sempre. Está fazendo bem, está viajando de dia, né? A noite não é recomendável, tá bom? E o mais é a atenção mesmo. Então todo mundo sim? Todo mundo sim. O mais, vocês façam uma boa viagem. Não? Não precisa da viagem. Aqui é mais a orientação, a blitz educativa, tá bom? Obrigada. Boa viagem para vocês. Valeu. Valeu. Além do DR, Corpo de Bombeiros e SAMU participam da ação conjunta de segurança em mais de 2 mil quilômetros de estrada no Nordeste Mineiro. O policial diz que as orientações estão voltadas à prevenção de acidentes até o próximo domingo. Nossas vias estão em reforma. A MGC 418, por exemplo, aqueles trechos que já foram recuperados, não tem faixa horizontal. Durante a noite não é recomendável, o motorista não vai enxergar a via. A BR-367 está com alguns problemas. Também não recomendamos o deslocamento durante a noite. E as famílias devem respeitar os limites de velocidade, não ultrapassar em local proibido, utilizar o cinto de segurança e a cadeirinha para as crianças, descansar durante os deslocamentos e entender que a viagem é de passeio. Então as normas de trânsito devem ser respeitadas. A MGC 418, ou Estrada do Boi, é a principal rodovia para o turismo nessa época do ano. São 177 quilômetros entre Teóflotone e a divisa com a Bahia. Ela passa por cinco cidades. Ela está em reforma. Alguns trechos têm asfalto velho e outros com asfalto novo. Segundo o policial, todos têm um grau de risco aos motoristas. O motorista precisa entender que a pavimentação é nova, mas não está com a sinalização horizontal por faixas e ele pode se perder nas curvas caso dirija em alta velocidade. A polícia rodoviária orienta os condutores que nos próximos dias, antes de sair de casa, verifique a documentação do veículo. Se tiver uma apreensão, mesmo que seja no deslocamento dentro da cidade onde reside, só poderá retirá-lo na segunda-feira, porque o Detran não tem plantão durante o final de semana prolongado. Infelizmente, quem tiver o veículo removido nessa quarta-feira, só conseguirá tirar na próxima segunda-feira. Se forem famílias de fora, além de perderem os passeios, terão que permanecer na cidade de Teóflotone ou naquelas em que o veículo for removido.